Por volta das 20 horas, fomos acionados pelos colegas da nossa central de operações em Belo Horizonte nos informando um acidente na altura do quilômetro 43 e segundo essas informações, havia vítima presa às ferragens. De imediato, iniciamos os contatos com o corpo de bombeiros, SAMU, e nos deslocamos para o local. Ao chegarmos, já deparamos com duas viaturas do corpo de bombeiros e uma unidade de resgate do SAMU, realizando o desencarceramento das vítimas. Eram quatro vítimas encarceradas. Em uma das unidades de resgate, havia um procedimento de ressuscitação de um dos condutores dos veículos envolvidos. Por cerca de 20 a 30 minutos, os componentes dessa unidade de resgate do SAMU permaneceram ali na tentativa da ressuscitação desse indivíduo. Infelizmente, ele não resistiu e veio áudio aqui no local. Então, acionamos perícia para que fizesse os levantamentos técnicos e, diante dessas circunstâncias, estamos fazendo também os nossos levantamentos técnicos para apurar a causa do acidente. Conforme foi relatado pelo médico atendente do SAMU, existe possibilidade de que esse condutor tenha passado mal na condução do veículo e, por conta disso, tenha perdido o controle direcional e invadido a contramão e provocado essa colisão.